Oi, gente! Aqui neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu estou fazendo o aplique dessas fraldas aqui. O bico aqui de crochê eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Aqui eu vou mostrar só esse aplique aqui, ó. Eu vou mostrar como que eu fiz esse aplique de carros aqui nessas fraldas. Então, eu fiz essa aqui, que essa daqui, ó, repare que eu fiz uma costurinha aqui, ó, em volta. Porque ele vem o tecido assim, ó. E aí, eu fiz uma costura aqui em volta. Que essa costura que eu fiz é aquela costura normal, mas aí eu vou mostrar aqui nesse aqui pra vocês aqui. Então, eu fiz esse aqui e fiz esse outro aplique aqui, ó. O bico de crochê também eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês como que eu fiz esse bico de crochê aqui. Aqui eu vou mostrar só como eu coloquei esse aplique aqui, ó. Então, eu vou mostrar como que eu coloquei o aplique aqui nessas fraldas aqui. Bom, gente, pra fazer esses apliques, eu comprei, lógico, a fralda, tá? A fralda que eu comprei, eu comprei a fralda da Kramer. Isso aqui é uma encomenda de uma cliente. Cliente e amiga nossa aqui. Então, ela encomendou. Eu vou fazer quatro fraldas grandes e quatro fraldas pequenas. Então, eu vou fazer as grandes e as fraldinhas de boca. Então, vai ser quatro grandes e quatro pequenas. Aí, eu vou fazer duas com esses apliques aqui e as outras duas eu vou fazer de outra forma, que depois eu vou fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Então, ó, eu comprei a fralda da Kramer. Essa aqui é aquela fralda pinte e borde. Ela vem com barrado de 15 centímetros pra pintar e bordar, tá? Ela é a fralda luxo. Ela tem 100% de algodão. Ela é tecido duplo, tá? E ela é bem mais macia. E daí, ela veio sem a barrinha, tá? Daí, a barrinha eu fiz na máquina, tá? Mas aí, depois, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês também essa barrinha da fralda. Então, essa caixa de fralda, ela veio com cinco fraldas. Bom, gente, eu não estou ganhando pra fazer propaganda aqui da Kramer. É só pra mostrar pra vocês a fralda que eu estou usando, tá? Então, eu estou usando essa fralda. E também, eu comprei esse tecido aqui, ó. É um tecido estampado de carros. Então, ele tem aqui várias estampas de carro, tá? E aí, eu recorto daí os carros, igual eu recortei esse aqui, tá? Então, ó, eu recortei daqui. Eu tirei esse aqui daqui, ó. Então, ele tava aqui, ó. E daí, eu recortei, tá? Então, eu recorto o tecido. E aí, eu vou recortar daí pra fazer o joguinho da fraldinha pequena com essa grande. Esse aqui do Fusca. Então, aí, eu vou recortar esse aqui. Aqui, pra recortar, gente... Eu dou só um piquezinho aqui pra não... Não fazer muito... Não fazer muito, cortar muito o tecido. Aí, eu dou um piquezinho ali e vou recortar aqui na... Seguindo aqui o risco, recortando aqui com a tesoura, tá? Ó, pessoal. Então, já recortei aqui, tá? Pra colocar daí na fralda de boca. Daí, eu recortei aqui os pequenininhos, né? Pra fralda de boca. Eu não falei a lista de material aí no começo, mas eu vou usar uma agulha de costura, tá? Tesoura e a linha... Essa linha, a linha de costura, tá? É, pessoal, desce na descrição do vídeo, que daí eu vou deixar sempre a lista de material na descrição do vídeo. Que daí eu deixo a lista de material completa na descrição do vídeo. É, esse aqui, como eu falei, eu coloquei, é, essas... Essa costura aqui no meio aqui. Pra fazer isso aqui, eu vou colocar quatro fios dessa linha aqui na minha agulha. Eu vou pegar essa linha e vou dobrar ela em quatro vezes. Então, eu vou dobrar aqui, ó, quatro fios e vou colocar na agulha. Bom, tô aqui com a agulha, já coloquei a linha na agulha. E como eu falei pra vocês, aqui, ó, eu vou fazer uma costura tipo unhavo. Eu vou começar aqui, ó. Daí, eu venho com a minha agulha aqui. Aí, eu já dei o nozinho lá embaixo. E vou fazer uma costura de unhavo em toda a volta aqui do desenho. Aí, eu vou fazer essa costura de unhavo assim, ó. É uma costura de... Aquela costura de unhavado, tá? Então, é aquela costura normal que você faz pra unhavar tecido. E aí, eu vou deixar aqui os pontilhadinho, ó. Igual eu fiz na outra fralda. Agora, eu venho aqui, dou um espacinho aqui. Se você quiser, você também pode fazer o ponto atrás, tá? Eu tô fazendo esse, porque eu acho que esse é mais fácil de fazer e mais rápido que o ponto atrás. Mas, pode fazer também o ponto atrás. Aí, eu vou fazer esse processo em toda a volta do desenho aqui. Eu vou passar essa linha aqui. Então, aqui, pessoal, ó. Passei, então, a linha, né? Como eu falei pra vocês. Passei esse enhavado aqui em toda a volta do desenho. Agora, nós vamos colocar na fralda. Pra colocar aqui na fralda, eu vou estar usando o papel. Que é esse papel aqui. Que é a intertela, alto colante aqui, ó. A gente vai transferir o desenho pra esse papel aqui. Que ele é um papel alto colante. Nós vamos passar o desenho pra esse papel. E pra passar o desenho pra esse papel, nós vamos estar utilizando o ferro de passar. Então, aqui agora, pessoal, ó. Eu vou posicionar esse papel aqui. Ele tem uma parte áspera e outra parte bem lisinha. Essa parte lisinha fica para baixo. Então, eu vou colocar o meu desenho em cima da parte mais áspera. E aí, eu venho com o ferro pra passar aqui em cima. Então, eu vou usar essa parte mais áspera e passar o ferro. Então, pessoal, ó. Eu estou usando aqui o papel que eu já tinha usado. Então, eu coloquei o desenho bem certinho aqui. Ó. Então, eu venho com o ferro aqui, ó. Em cima do meu desenho. Na parte mais áspera. Então, daí, eu grudo ele bem aqui, ó. Nessa parte mais áspera aqui, ó. Eu passo aqui o ferro. O avesso do desenho está pra baixo da parte áspera. Então, daí, eu passo aqui o ferro. Acerto o desenho bem certinho aqui. Agora, que ele já está bem colado, eu venho aqui no avesso, ó. Daí, eu viro aqui, ó. Desse lado aqui. Aí, eu venho com o ferro e passo bem passado aqui, ó. Aí, eu passo bem passado aqui pra sair bem a colinha no tecido aqui, tá, ó. Aí, eu passo bem o ferro aqui. Repare que daí aqui, ó. Ela fica grudando aqui, ó. Na parte de baixo aqui. Mas, não tem problema. Porque daí, depois, eu vou recortar aqui. Esse outro que eu passei a linha aqui, ó. O avesso dele ficou assim. E aí, a frente assim. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar ele aqui, ó. No tecido, ou no papel. Autocolante aqui, ó. Na parte mais áspera, tá? Lembrando que eu sempre coloco o meu desenho na parte mais áspera. Aí, eu venho com o ferro aqui, ó. Eu grudo ele. Acerto ele bem acertado aqui, ó. Eu acerto bem aqui. Deixo ele bem acertado. Aí, depois que eu acertei bem... Acho que não está aparecendo. Está aparecendo aí na câmera, né, gente? Aí, eu acerto bem aqui com o ferro, ó. Depois que ele está bem acertado. Depois que eu passei bem o ferro aqui. Eu viro ele aqui. E eu venho com... Peraí, pessoal. Ficou uma parte aqui sem passar. Que eu senti na hora que eu virei. Que não tinha grudado. Aqui. Aí, agora, eu venho e viro essa parte aqui. A parte lisa, né? Agora, eu venho com o ferro aqui. E aí, eu passo bem passado aqui com o ferro, ó. Passei bem aqui. Agora, que eu passei aqui o ferro, ó. Ó. Grudou bastante ali. Até grudou uma parte ali que não era pra grudar. Agora, eu venho com a tesoura e recorto aqui em volta do desenho. Tirando a parte que ficou, tá? Bom, pessoal. Agora, que eu já recortei aqui, ó. Já tá recortado, né? Agora, eu vou tirar essa parte lisa que ficou aqui atrás, ó. Então, essa parte lisa aqui, eu vou retirar. Pra daí, colar na fralda. Deixa eu achar aqui. Onde que tá a parte lisa aqui? Aí, tem que achar aqui a parte e puxar. Ó. Aí, achei aqui, ó. Aí, agora, eu achei aqui a parte lisa. Aí, eu vou puxar aqui, ó. Aí, você puxa essa parte lisa. E vai ficar a colinha aqui, ó. Não sei se tá dando aí pra ver na câmera. Mas aí, vai ficar a colinha, ó. Aí, você puxa tudo aqui. Puxar aqui. Aí, você vai tirando aqui. Aí, deixa só a parte que tá com a colinha. Aí, eu venho com a fralda. Esse aqui, eu vou colocar no bico aqui da fraldinha aqui, tá? Então, essa vai ser uma fralda de boca. Então, deixa eu colocar ele aqui do lado, que ele tá com a colinha. Ixi, tá grudando. Eu vou centralizar aqui a fralda de boca aqui, que eu quero que ele fica bem centralizado aqui, pra mim colocar aqui. Então, eu vou vir com o desenho centralizando aqui, ó. Daí, eu vou colocar bem aqui, ó. Centralizei bem aqui no meio. Aí, eu coloquei aqui, ó. Aí, eu vou colocar. Vou acertar. Acertei. Aí, depois que eu acertei aqui, ó. Que ele tá bem certinho, colado. Eu venho de novo com o ferro. E aí, eu dou uma passada do ferro pra fixar melhor. Aí, eu passo o ferro novamente pra fixar bem o desenho aqui, ó. Aí, eu fixo bem aqui o desenho. E agora, eu vou fazer o mesmo processo com o outro desenho na outra fralda. Então, pessoal, aqui, ó. Já tô retirando aqui o outro desenho. Só que esse outro desenho, eu não vou colocar no canto. Eu vou colocar ele no centro aqui, ó. Então, eu vou centralizar ele bem aqui no centro aqui da fraldinha de boca aqui, ó. Então, eu vou calcular mais ou menos aqui no centro aqui, ó. Aí, eu centralizo aqui pra colocar ele aqui no centro. E aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra fralda. Ó, pessoal, eu medi aqui com a fita aqui, ó. Deu oito. E aqui o oito, tá? Mas, aí, você pode também tá medindo antes de colocar o desenho, né? Daí, você centraliza, coloca um alfinetinho de costura. É que aqui eu fiz a olho, tá? Mas, deu certo. Deu certinho aqui. Ficou aqui, ó. Oito e oito. E aí, ficou aqui no meio da fralda. Porque eu vou fazer... Então, aqui, pessoal. Eu vou fazer joguinho com essa aqui. Então, essa daqui vai ser a fralda pequena, tá? E essa outra aqui vai ser a grande. Pessoal, daí eu vou parar o vídeo por aqui. Agora, eu vou casear, tá? Fazer esse caseado aqui, ó. Mas, pra fazer esse caseado aqui, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Aí, depois, eu vou postar o outro vídeo do caseado do aplique aqui, tá? Aí, depois eu vou estar postando aí um outro vídeo só do caseado. Então, eu vou parar por aqui. Porque, senão, o vídeo vai ficar muito grande. E agora, até acabou a memória do meu celular também aqui. E não vai dar aqui pra continuar gravando. Então, eu vou gravar um outro vídeo mostrando pra vocês como casear esse aplique aqui, tá? E também, pessoal, ó. Essas fraldas, elas vão estar nesses organizadores aqui que a gente fez aqui. Que já tem um vídeo gravado aí. Que já tem um vídeo gravado desse organizador. Que é o saquinho maternidade, tá? Já tem um vídeo gravado aí. E assistam como fazer esse saquinho maternidade aqui também, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E aguarde aí, que logo, logo, eu vou estar postando o vídeo do final dessa fralda aqui, tá? Então, é isso aí, pessoal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Pra que mais pessoas aqui conheçam o meu trabalho e pro nosso canal crescer aqui. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.